B.M.A.U.S. Wow! You're for all the people in the world! No town! This is a lot of story about game! Yo! No town! Yo! Hey! Teras! I'm here! What's up? Bajo Brombo G! Enter the house! Desperto MC está a 1ª e 3ª Liga Tipo conhece o meu nome e a história antiga Vê se não caduca tu sabes que o Couta pisa! Toca a minha treca sem estresse Meu mano biva! King da velha escola Maringa sou velha guarda Meu hiti tem 5 anos Maringa tua velha guarda Respeto este Couta há muito tempo na estrada Muitos também me botam Tão a subir de vida a minuto a minuto É muito estatuto O Couta está no top long time Põe os batem para respeitam Tô no D6 alas Ligas afiada Não se preocupem com os dentes Meu nome na força porque é tipo bebe so dentes Mente criativa e educativa para o ramo musical Se choras pelo Afro Music eu trago de volta Cruzamos no campo Rala! Tchê! 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 Valoriza o sacrifício Cantamos por amor e esperamos benefício Dizemos por amor mas esperamos que achei Eu me dá dedicação pelo R.A.P. Eu represento rap niggazim nunca mudei Continuo a ser o memo sempre dentro da lei Dentro da lei! Manos o caminho é pra frente! Eu sou um street diga e o meu flow é tão quente! Meu nome está do rap de Angola e ninguém tira Nem com a ajuda do Papa ou do Shira 1, 2, check up, if you let me know what's up We represent hip hop! Hip hop! Hip hop! For life! Obrigado meu povo!